Fala galera, começando aqui mais um vídeo para o nosso canal do Youtube Dessa vez estamos chegando aqui na comunidade aqui de freguesia aqui no Bailique Pegando aqui algumas maresias Aqui do outro lado está o oceano, só céu e água papai, pra cá Aqui a entrada aqui do rio freguesia, comunidade freguesia A gente está dando uma volta aqui na voadeira do nosso parceiro PAC E vamos lá, na comunidade de freguesia Mais ou menos nove anos que a gente não vem aqui nessa comunidade Tivemos aqui pela última vez em 2014 na festividade de dezembro Nove anos praticamente que a gente não vem aqui Isso aqui é a entrada do rio, isso aqui é só praia galera Isso aqui quando a maré está seca, isso aqui é só praia Tudo é tão bom no summer air Just put behind you all the problems that we share Looking to the sun you'll see me and you Tchau Tchau Galera agora a gente vai fazer esse contorno aqui né A gente vai entrar ali Só que esse outro lado aqui é tudo praia A água tá enchendo E aqui já é a entrada aqui do Freguesia né Já já a gente chega aí na comunidade de Freguesia Aqui tem mais uma saída aqui, não sei se é um rio Esquivar ali pro outro lado mais ou menos E aqui as mariseias já Que acabaram as mariseias na verdade né Muito bem galera agora a gente já tá aqui no Freguesia né E mais aí na frente aí Já vai aparecer aí a vila Freguesia, a comunidade Freguesia E aqui já começa galera A vila né, comunidade de Freguesia aqui do Bairique Começa aqui né Aqui um barquinho de pescador Aqui pra trás tem algumas casas também Umas casas aqui né Aqui tem uma ponte que atravessa aqui o Igarapé A gente vai parar aqui né A gente vai parar, não sei se é nesse porto Ou se é no outro porto que a gente vai parar Isso aqui é a igreja lá aqui da comunidade Ali é a escola E a sede Onde realiza a festa de ano é aqui né Festa de dezembro aí Festa Nossa Senhora da Conceição Que é realizada em dezembro nessa sede Nós tocamos aqui em 2014 A escola ali como eu já falei Caixa d'água E se não me falha a memória galera Aqui já é água salgada Já já vou Vou ver aqui se é água salgada Deixa eu logo ver aqui se é água salgada Isso aqui Olha aqui já é água salgada já galera Vamos desembarcar aqui na comunidade Galera e aqui Esse mês aqui é lançante né Lançante aqui no Aqui no Bairique né Subir aqui Aqui a vila né Esse orelhão aqui é bem antigo mesmo Nós tivemos aqui a primeira vez Esse orelhão já existia né Esse aqui é a escola Esse aqui é a sede né E o pessoal ali Os amigos nossos também ali Conheço ali algum desses Eu já conheço aqui já né Esse tsunami já tocou muito aqui nessa sede galera Inclusive aí tem CDs aí Ao vivo aqui no nosso canal né CD ao vivo aqui no nosso canal aí Que a gente tocou nessa sede É Isso era em 2014 Que a gente tocou aqui né Agora galera a gente vai Dar uma volta aqui né Nossos parceiros já vão ali na frente Ali nosso amigo Douglas Já vai ali na frente A gente vai lá na casa do Douglas agora né A gente tava ali com o nosso parceiro Reco Ali nosso parceiro E aí Paca Nosso parceiro Paca tá ali Que é o nosso motorista da voadeira E daqui a pouco a gente tá visitando os amigos aqui né Pararam de meio dia Aqui na nossa freguesia do Bailique Aqui é a escola Vamos mostrar uma escola A gente vai ali na casa do Douglas Ele Entrou ali A gente tá aquele garotinho ali A gente vai por aqui Cuidado pra gente não cair Vamos lá A casa do Douglas E aí meu primo tudo bem A gente vai entrar na casa do Douglas Eu não sei se é essa Se é essa aqui Eu não sei se é essa aqui Se é aquela Eu acho que é essa aqui Eu vou entrar Vamos lá Deixa eu entrar aqui É aqui sim Já ouvi a voz do Douglas aqui Ali os barcos do pessoal que pesca Ok Então amendei já O pessoal tá chamando aqui Vamos lá A casa do meu parceiro Douglas Inclusive o Douglas né Ele é cantor né Tem um CD ao vivo dele aí Aqui no meu canal do Youtube Só pesquisa aí Douglas Você vai encontrar um CD ao vivo aí Do meu parceiro Douglas Muito bem pessoal Saindo agora aqui na Vila Freguesia Venhamos fazer essa visita aí Para os nossos amigos Aqui na Freguesia Tchau